Como é que é a malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo. Neste caso, hoje é um vídeo muito aporreiro. Sinceramente eu gosto de fazer estes vídeos, vocês já sabem disto. E vou-vos mostrar aqui carros que eu acho que são absolutamente incríveis, mas que as pessoas não dão assim muita atenção. Sinceramente não valorizam tanto esses carros como, na minha opinião, deviam valorizar. Não se esqueçam, antes de mais, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, subscrever o canal, deixar o vosso like e, claro, malta, seguir-me nas redes sociais, neste caso, no Instagram. Portanto, vão lá dar uma vista de olhos no meu Instagram que eu publico lá conteúdo muito interessante, porque depois também tem lá conteúdo no TikTok, etc. Procurem sempre a Gastal e vocês vão encontrar tudo aquilo que vocês quiserem sobre mim e todas as novidades que eu vou publicando, tanto no canal como nas redes sociais, neste caso, no Instagram. Bem, malta, hoje vamos então aqui falar daqueles carros que basicamente toda a gente, digamos, não compra, mas que são carros muito top. E eu vou-vos mostrar, e vocês com certeza vão, se calhar, em alguns deles concordar comigo, e já agora se vocês souberem de algum que não esteja nesta lista, vocês comuniquem comigo. E eu vou-vos passar já de seguida a mostrar mais uma vez aqui os meus favoritos no stand virtual, e vou-vos então apresentar aqui num instante. Portanto, vamos aqui começar pelos meus favoritos, que são vários, e é aqui que eu vos vou mostrar os carros que, efetivamente, na minha opinião, não são assim tão vendáveis como deviam ser pela qualidade que têm. Como vocês podem ver, aqui os meus favoritos têm sempre aqui umas coisas giras, aqui um Mustang e tal, aqui um Porsche Taycan, que anda a namorar isto ao tempo, quem sabe, um dia destes, não vem um. E oito, aqui com Fartazana. Mas, malta, vamos então começar aqui com a minha lista dos carros, nos quais são muito top, mas que ninguém compra pelos mais diversos motivos. E já agora, se eu disser alguma coisa errada, não te esqueças, comentar aí embaixo e corrigir a dizer Hugo, este carro não se vende bem por causa disto ou por causa daquilo. Portanto, sem mais demórias, malta, vamos então começar aqui a navegar pelos carros que, sinceramente, ninguém compra, mas que valia muito a pena comprar. Vamos começar logo aqui por o Alfa Romeo 4C. É um carro que eu já tive a felicidade de ter. Malta, quando eu digo ninguém compra, não estou a dizer literalmente ninguém compra, estou a dizer que tem muito pouca procura para aquilo que os carros efetivamente valem. Porque são carros incríveis, são carros fantásticos, mas muitas vezes também, se calhar, derivado ao preço, fica mais difícil de vender. Eu tive um destes Coupé, posso-vos dizer que é das melhores experiências de condução que nós conseguimos ter num carro. Primeiro porque não temos direção assistida e o feeling é absolutamente brutal. Tipo um Lotus, alguma coisa assim do género. Mas é um carro que por dentro acaba por ter um ar-condicionado, tem um cockpit muito fixe e o barulho disto, eu não sei como é que um 4 cilindros consegue ter um barulho tão intoxicante, tão brutal, tão incrível. São 240 cabalos para um carro com 900 kg de peso, cerca de 4 segundos, 0 a 100, pouco mais. É um carro, e mesmo ao vivo, lindíssimo. Nunca tive o Cabrio. Confesso que adorava conduzir porque deve ser uma experiência ainda mais incrível ouvir o barulho do carro, dessa forma. Mas é um carro delicioso. Não vejo a altura de ter outro, mas confesso que para o valor, acaba por me fugir assim um bocadinho. Depois dá para comprar outros carros também absolutamente fantásticos e se calhar com outra presença, com, não sei, maiores, porque isto é um carro relativamente pequeno. Não digo que sejam melhores, mas tem outras coisas que se calhar o Alfa Romeo pode não entregar. Porque neste caso estamos a falar de um carro que apesar de tudo acaba por ser um carro, na minha ótica, na minha opinião, obviamente. É um carro que acaba por não ter a presença a nível visual, apesar de ser um carro lindíssimo, que tem por exemplo um R8, que é mais ou menos de valor, ou um i8, ou até um Austin Martin, alguma coisa assim do género. Mas pronto, este é o primeiro carro da lista, que efetivamente eu acho que é um dos carros amados por muita gente, mas ninguém compra, e neste caso eu acho que o problema é mesmo o preço. Depois vamos aqui para um carro, para quem quer uma solução assim mais acível, mas também um carro brutal, que eu acho que... Vocês não têm a noção divertida que este carro é. Isto simplesmente não vende. Vende-se sinceramente mal, poucas pessoas compram, talvez por ser um bocado feminino, talvez seja por aí. Mas neste caso estamos a falar de um carro Mini Cupra S, neste caso o Roadster, portanto temos a versão Coupé, mas neste caso temos o Roadster. E porquê é que eu trouxe este carro? Os Minis são incríveis de conduzir, mas o Mini, por exemplo, o Cabrio Cupra S normal, é um carro que tem, vá, 4 lugares, não tem um chassi tão incrível, como por exemplo tem este, que a partir do momento que perde a rigidez do teto, não é? No vez de ser um Coupé, o carro não fica tão divertido para as coisas. Portanto o Mini, o que o parece convencional, fica assim um bocadinho, pronto, desequilibrado. Mas no caso do Roadster, vocês podem abrir a capota, ouvir aquele barulhinho atrás daqueles Pops and Banks, que é um carro divertidíssimo de conduzir, e continuam a deixar assim para as curvas. E isso para mim é o que faz toda a diferença neste carro, para ser um carro tão incrível e tão delicioso de conduzir. E neste caso nem é muito caro, reparem, um carro, claro que é caro, não é? 17 mil euros é dinheiro, mas de 2012, 80 e poucos mil quilómetros, está aqui um carro interessantíssimo para quem se quer divertir, para quem quer ter efetivamente um carro que possa conduzir, e muito sinceramente, um carro que consiga conduzir, divertir-se, bons consumos, e que até tenha um aspecto que eu considero que é sinceramente interessante. Malta, vamos passar para o próximo, porque obviamente o tempo não é assim muito, e daqui a pouco estamos a fazer aqui um vídeo de 4 horas. O próximo carro então, vamos aqui passar para o Austin Martin Vantage Coupé. Nesta altura, os Austin Martins, sinceramente, são carros que não se estão a vender tão bem como já se venderam há um tempo atrás. Muito sinceramente, na minha opinião, eu acho que são carros brutais, mas, na minha ótica, por o motivo das abarias, acabam por ser carros que não são tão vendidos. Tenho assim um pouco má fama, e acaba por ser isso, que acaba por fazer com que o carro não seja tão apelativo, como por exemplo outras marcas, como a Porsche, como o Audi R8, como o BMW R8, etc. Porque, efetivamente, é um carro que, na minha ótica, apesar de ter uma estética brutal, é um carro que peca pela fiabilidade. No entanto, malta, eu já conduzi, o barulho é uma maravilha. É basicamente um super carro. Considero que o interior está assim um bocado passado, é um carro que já tem os seus anos, mas é delicioso na mesma, a condução é muito fixe, é um carro motor frontal, tração traseira, bom equilíbrio de pesos, no entanto, porque o motor é mais puxado para trás, e a presença deste carro, é de facto um carro muito bonito, estamos a falar de um carro de 2006, mas que, claro, custa bastante dinheiro para aquilo que é, e na minha opinião, não justifica por causa da questão mesmo das abarias. É um carro delicioso, mas as pessoas, quando compram este carro, apesar de não ser um abuso valor, para o tipo de carro que é, para a potência que tem, para aquilo que fornece, a nível de prazer de condução, acaba por ser um carro que é muito dispendiosa, a manutenção, assim como outros carros que nós temos por aqui. Ora, agora vamos mostrar aqui outro carro, que eu também acho que não se vende nada bem, mas que é uma maravilha. Eu, quando vejo este Mercedes, o SL 350, é um carro que, vocês podem ver aqui, pá, é muito parecido com um SLS, pá, estou a exagerar, não é muito parecido, mas tem muitas coisas do SL e essa altura que saiu, e que acaba por ser um carro, que eu acho que não é assim, tão caro, para o estilo que isto oferece. É um carro com uma presença brutal, já tem os seus anos, naturalmente, mas por algum motivo que eu desconheço, é um carro que não vende assim tão bem. Neste caso, estamos a falar de um carro, que por estas alturas, terá um selo de qualquer coisa, como 450 euros, que é um bocadinho caro, claro, e é um carro com 20 anos, mas que eu acho, que vai embelecer muito bem, e talvez futuramente, tenha bastante mais procura, que é aquilo que tem hoje em dia. Ora, vamos então aqui passar para outro carro, que embora não seja Mercedes, é Mercedes à mesma, e estamos a falar do Chrysler Crossfire. Aqui as fotos não dá muito bem para ver, mas este carro, malta, eles são vendidos ali entre os 15 e os 20 mil euros, mas é um carro que eu considero brutal, porque tem um motor Mercedes 3.2 V6, uma caixinha manual, paga um selo de 250 euros, no caso deste, eu sei que é um carro nacional, se calhar eu estou na moral, não sei, e tem uma presença ao vivo, ou se ama, ou se odeia, mas realisticamente, eu acho que é um carro, que não deixa ninguém, ficar indiferente. Já de 18 à frente, já de 19 atrás, duas saídas de escape, com uma sonoridade fantástica, e um carro, até bastante fiável. É uma mescla, porque é um carro americano, construído por um inglês, e basicamente fabrica o alemão, 89% do carro, é Mercedes, portanto, para terem noção, basicamente é mais um Mercedes, que um Chrysler, mas para quem quer exclusividade, meus amigos, este carro, sem dúvida, respira exclusividade. Passando para o próximo, que é um carro, que eu também adoro, motor Ferrari, pelo menos foi o que me disseram, eu acho que sim, que é o Maserati, grande turismo, que é um carro, neste caso, não é assim, tão caro, embora é caro, claro, mas é um carro, que eu considero, lindíssimo, uma presença espetacular, leva gente atrás, mas também, por algum motivo, que eu desconheço, não tem assim, tanta procura. No caso deste, eu não tenho muita informação, confesso, não sei se este carro, por algum motivo, também tem problemas de fiabilidade, desconfio, porque os motores da Ferrari, são portalíssimos, a nível de fiabilidade, perdão os seus problemas, claro, a Maserati, é Maserati, não é? Nós temos que saber que a Maserati, basicamente, foi a primeira grande marca da Fórmula 1, da competição, basicamente foi mesmo assim, e tem carros que eu considero lindíssimos, e o símbolo do Tridente à frente, é espetacular. Assim como esta grelha, acho esta grelha uma coisa absurda, acho carro muito bonito, e que sinceramente gostava um dia de poder ter um, acho que estas, aqui, esta caixa com as patilhas atrás no volante, lá está, é um carro, que eu acho que se deve conduzir lindamente, tem uma potência de 400 e 5 cavalos, depois existe a versão S, tem 440, mas que eu acho, pronto, é um GT, é um carro, basicamente para autoestrada e tudo mais, mas na minha opinião, deve ser espetacular de conduzir, e acho o carro muito bonito, e este está muito bonito, não sei como é que este carro ainda não foi vendido, eu já estava vendo há algum tempo, sou sincero, não compreendo, não faço ideia, mas é o que é. Vamos aqui para um carrinho mais barato, que eu também acho que não tem assim tanta, tanta venda quanto isso, e estamos a falar então do MG TF, neste caso 2005, 8 mil euros, que está a pedir por ele, e como vocês podem ver, o carro está absolutamente delicioso, é um carro motor central, tração traseira, um carro que se conduz muito bem, não considero que seja um carro que se venda muito fácil, possivelmente pela questão, mais uma vez, da fiabilidade, que eu acho que é aquilo que afasta mais as pessoas, é efetivamente a questão da fiabilidade, e acaba por afastar algumas pessoas destas delícias de carros, que são sinceramente maravilhosos, muito bonitos, tem tudo para ser bem conseguidos, e depois por algum motivo em Portugal, acabam por não funcionar. No caso do MG, eu acho que é um carro que facilmente até se consegue, não sei, andar, é um carro que consumos, eu já conduzi, gostei, apesar de só ter 115 cabalos, mece muitíssimo bem este 1600, existe versões mais importantes, claro, mas eu sinceramente, acho que é um carro divertido, tem um chassi fantástico, parece feito todo, sei lá, de plástico, é tipo mesmo, quase como um Lotus, uma pessoa se sente tudo, é um carro duro, não tem aquela imagem enrojada de um Lotus, nem a performance, mas é um carro, não é mesmo, é bastante divertido, e que eu considero, também, bastante interessante, para se conduzir. E aqui, temos aqui um chamado, pá, uma peça de arte, que foi este motor que saiu, este V10, mas que eu sei que também deu problemas, tanto no M5, como no M6, que neste caso estamos aqui a mostrar um M6, e isto é um carro, este modelo vai ser sempre bonito, ponto, e um M6 vai ser sempre um M6, estamos a falar de um carro, que já na altura fazia 4.5, ou de 0 ao 100, e uma velocidade máxima, ali nos 300, e um carro que levava a gente à frente, a gente atrás, pá, com uma caixa brutal, com um kiki incrível, e um motor V10, com muita tecnologia da Fórmula 1, e é um carro, sinceramente, para o que é, e este preço, eu não considero que seja muito, agora lá está, os problemas de fiabilidade, acabou por tirar algum brilho, este carro que custava, quase 200 mil euros no, portanto, estamos a falar de um canhão, literalmente, um canhão, não percebo, não ter tanto sucesso, mas, a realidade é que, assim foi, malta, e pronto, e hoje em dia, continua a ser um carro, que na minha opinião, se calhar merecia, mais, mais gente a comprar, este bichinho, mais gente na estrada, mas efetivamente, são carros que não se vendem muito bem, e daí até o baixo valor, para aquilo que eu considero que o carro, é, e a mim engasgar, acontece, portanto, temos então aqui agora, o BMW i8, porque é que eu trouxe o i8? Eu até acho que o i8 é um carro que se vende relativamente bem, que tem a sua procura, mas não tanto, como aquilo que o carro é, porque o carro é muitíssimo bom, a malta não tem perceção, vocês sabem que eu já tive alguns, e espero ter mais, mas é um carro delicioso, super rápido, super económico, com um aspecto, parece-me uma nave espacial, sinceramente, ninguém fica de em frente, e pelo valor, vocês têm o aspecto, quase de um Lamborghini, e por assim dizer, abrir as portas, um interior muito mais moderno, que é a maior parte do Lamborghini que existe, garantidamente deste ano, e acabam por ter a exclusividade, aliada a uns consumos baixos, aliada a um selo barato, aliada a tudo basicamente bom, vocês conseguem andar 30 km, completamente elétricos, num carro destes, então acho que não se vende bem, e a minha opinião é esta, vale o que vale, acho que não se vende bem, pelo facto de ser híbrido, o super carro híbrido, por assim dizer, embora quem considera que não é o super carro, mas na minha opinião é, e acho que não se vende um bocado por aí, porque acho que as pessoas, acabam por ter um bocado de receio do carro, talvez, que tenha problemas, ou isto e aquilo, mas a experiência diz-me, que efetivamente o 8 é um carro, absolutamente fantástico, e que não dá assim tantos problemas, quanto isso, para terminar, e falando em problemas, vamos então apresentar aqui, um menino que eu considero, que é um dos carros mais incríveis, de conduzir pelo valor, mas que efetivamente, aquele motor rotativo, ao Rotary, dá alguns problemas, tem que ser muito cuidado, e depois consome tanto óleo, como água, se calhar também consome água, como gasolina, portanto, é um carro que, por cada mil, tem que se acrescentar um litro de óleo, tem que ser um óleo muito específico, é um carro que consome bastante combustível, para o que anda, apesar de tudo, é um carro de 6 segundos, mas, custa-lhe embarcar, mas faz 9 mil rotações, gosto muito do aspecto do carro, uma jante 18 brutal, no caso deste, tem um volante do lado direito, para a sala saber porquê, mas, bem de Inglaterra, whatever, os bancos, tem um suporte muito bom, 9 mil rotações, não é para todos, e é um carro, ok, já foi aqui, substituído a muita coisa, normal, infelizmente, estes carros, acontecem estas coisas, mas, com certeza, que o anterior proprietário, já preparou o carro, então, para ficar, muito topo, chassi, incrível, pá, equilíbrio de pesos, 50-50, porque o motor está aqui, puxado atrás da roda, e consegue fazer um equilíbrio fantástico, e depois, aqueles suicide doors, portanto, as portas abrirem ao contrário, que aqui, por acaso, não está a mostrar, fica brutal, e é um carro, que mesmo sendo de, de que, de 2005, já tem umas jante 18 origem, tanto à frente, como atrás, portanto, é um carro, a nível de aspecto, muito, muito arrojado, a nível de condução, um procedimento fantástico, a nível de fiabilidade, um carro um bocado mais complicado, mas que, na minha opinião, vai ter um valor futuro, e se forem bem tratados, porque há uma casa em Portugal, que trata muito bem destes carros, poderá ser, então, um carro interessante, e que, poderá ter um valor futuro, claramente, e que é mais um daqueles carros, que eu considero que, não tem, pá, a procura, eu não tenho, digamos que as pessoas, não olham para aquele carro, na minha opinião, como deviam olhar. Volta, novamente digo, não se esqueçam, sigam-me aí, no Instagram, malta, vão lá seguir-me no Instagram, vai haver aí, uns giveaways breve, assim, umas cenas engraçadas, uma experiência aqui, no meu Ferrarizinho, portanto, passem por lá, não se esqueçam de me seguir, sinceramente, espero que tenham gostado deste vídeo, eu gosto muito de fazer estes vídeos, são vídeos até relativamente rápidos de fazer, gosto muito de fazer este intercâmbio com vós, desta ligação quase direta, estar aqui a mostrar-vos aquilo que eu vou vendo, e aquilo que é, o meu mundo a nível automóvel, e aquilo que eu vos gosto de transmitir, portanto, sinceramente, espero que tenham gostado muito deste vídeo, continuem desse lado, continuem a dar o vosso apoio, não se esqueçam de subscrever, e deixar aquele like, aquela mega força, e basicamente é isto, portanto, até ao próximo vídeo, e, fui.